Essa questão da loja, do custo que uma loja física tem é interessante E às vezes as pessoas perguntam assim Ah, mas vou montar uma loja online e eu vou ter que pagar para fazer o site Mas existem hoje os marketplaces Por exemplo, você vende um produto, você pode vender na Americanas Você pode vender no Mercado Livre Eles vão te cobrar ali uma porcentagem, dependendo da plataforma que você utiliza Mas você não teve custo nenhum Porque tu usa o sistema de pagamento deles Ou seja, você vai receber aquele dinheiro Se a pessoa não pagar, ela está inadimplente com aquela loja Não com você, você vai receber o teu dinheiro Esse assunto de imagem digital, ele já puxa muita coisa Tu falou agora do Mercado Livre, eu já vi, meu A maior plataforma de vendas online no Brasil hoje é o Mercado Livre Tem pessoas que acabam importando, ele nem tem o produto Isso é outra forma de tu trabalhar O cara foi lá no Mercado Livre Ah, localizei isso daqui, gostei, vou comprar Clicou em comprar, já está no anúncio ali que ele vai demorar uns dias Mas o cara nem tem o produto, ele já faz a compra direto da China E chega na casa do comprador Tipo, ele atravessa direto e ele ganha a parte dele Então assim, existe N formas de fazer, trabalhar na internet A gente teve na Brint agora, esse ano, né? Foi Apareceu o dono lá, o cara do Mercado Livre Que vai investir 2 milhões ou bilhões? Ficar na casa dos bilhões É, eu acho que na casa dos bilhões, só em marketing digital Então o cara foca direto nisso E é a maior loja hoje, todo mundo vai pesquisar, é Mercado Livre E o que tem no Mercado Livre? É deles? Não, isso tem o pessoal que vende e está junto na loja A ideia de marketplace eu acho que foi deles, né? Depois a Americanas, que foi as outras ali que utilizaram Americanas, Ponto Frio, Casas Bahia, enfim Eu acho que hoje as empresas em destaque Hoje elas não são donas de nada Não sei se vocês já perceberam Tem o caso do Mercado Livre Que é a maior plataforma de venda online E eles não tem nada, o produto não é deles Temos o Uber É a maior frota de táxi do mundo E eles não tem um carro ali no nome deles De táxi E eles não tem um carro ali no nome deles